Sai daí, ramela do caralho! Corredor do lado direito, aqui não adianta, vai embaixo que não fica melhor. Corredor do lado direito, aqui sai, 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 vai, sai! Não faz isso em casa, não faz isso em casa! Isso aqui é o nosso piloto, o cara é furtido! Fala aí doutor, fala aí doutor! Ficou emoção, né? No outro lado, eu não emprego aqui no outro lado, né? Você tá filmado, dona? O indivíduo aqui foi detido aqui na rua Alexandre Rodrigues Martins, aqui no Jabaquara, o cara procurado aqui por Artigo 57, juntamente com o doutor Leonardo, do Departamento de Internoa, do Dileme, tá? Conseguimos aqui deter o indivíduo que tá com o mandato de prisão aqui com a gente. Quatro anos de pedido. O mesmo tá? Quatro anos de pedido, doutor? Quatro anos de mandato de prisão e de pedido, a gente conseguiu através da investigação do tamanho do Rogério, localizar o indivíduo com o apoio do Garra aqui em São Paulo, excepcional, a equipe só tem elogios a fazer. Graças a eles, nós conseguimos ter o apoio necessário pra cumprir o mandato de prisão, o mandato de busca também que foi expedido hoje pela juíza do Dileme. Legal, doutor. Tamo junto sempre aí. Garra. Junto sempre. Vamos conduzir o mesmo? Garra 35, auxiliando aqui na condução. O documento está aqui. Não tem problemas. Vambora então? Vambora. Vambora, fio. Pegou o documento aí? Vambora, vambora. Não tem nada. Ele não tem documento. O CPF está aqui. Demorou. Baixa a cabeça. Tem o documento com foto já. Está no Grajaú. Beleza, fio. Demorou. Baixa a cabeça. Vamos lá que o serviço não para não. Sérgio, quer uma blusa? Não. Vai fazer isso. Vamos lá que o nome do banco. Vamos lá que ele vai. Calma, o que é? Não precisa não. Vai mais quebra. Bem mais quebra. Vai embora. Com 107 é a mão armada. Com 107 é a mão armada. Com 107 é a mão armada. Mas tem uma decisão judicial de trânsito, julgada em 2016. O que é que ele fez? Já era. Já era. Tá comandada aí. Não, mas aí ele tem que... Tá, já tá. Decisão. É porque ele não compareceu a Odisse. Tá bom. Só um beijo. É o frango? Minha mãe lá tá zoada lá lá. Ninguém tá esculachando só, mãe. Esculachando não. A minha vai esculachar. Tchau, tchau.